Salve galera, estamos aqui na primeira rodada do nosso Pioneer Royale, o Pioneer Royale que acontece na Card Sam todas as terças e sextas-feiras, às 8 da noite, e hoje meu amigo Anderson, estamos assistindo aqui, Tivini vs Everton Barros, mano, e aí, Tivini, será que é um monogreen, não, um bgzão aqui já? Vai ser um jogo forte, parece ter um bg aí, stomp, já com mana elfo aí, poderosos, e do lado de lá parece ser um redzão, terreno nevado, e olha só, eu achei que ele não ia fazer nenhuma play, é um elfos, bg elfos, opa, já estou gostando desse deck, hein? bg elfos, eu gostei muito, eu gostei muito, inclusive, é, do lado de lá não amo no redzão, não, será que deve ser um bórus, né, um bórus heróique? Parece ser um bórus heróique aí, com um arcanista, que vai abusar aí do escritério, né, e aí vai ser uma boa partida, a gente está vendo decks aí, começou bem, né, mana elfo, duas manas arcanistas, são mãos que os decks querem ver, né, Uhum, fez um visionário, dando um drawzinho, cadê o x1 apostando o deck? O meu amigo Felipe Moura já pegou o chefão logo na primeira, já pegou o bandit, eita, quer ser brabo, hein? É, ele é um heróico. Eu acho que é uma match um pouco estranha, né, quando o arcanista vai começar a gerar esse valor, abusar do grave. Ela começou. É, se eu conseguir abusar do grave com o arcanista, somente se encontrava um burn, né, de um mana, e conseguir estar atacando e fazendo de novo, então, assim, é duas máscaras de graça, né? Sim, forte demais, cara. Fica bem complicado com o elf. É, sem contar que o Tivini, assim, ele vai fazer uma board, mas a board dele está bem frágil ainda, né? Sim, tem um board, né, elfo, deve ter uma companhia, né, companhia agrupada, eu acredito que é a carta que ele precisa aí para tentar dar um 2x1, né, para dar um poder aí para os elfos, né? O elfos sempre precisa de alguma coisa para dar aquele poder, aquele mais um, mais um, né? Aham, é o famoso, é o famoso deck covarde, né, não vai sozinho, né, tem que ser em grupo. Ele já dá uma companhia agrupada, né, interessante esse bloco, né, dele, de arcanista, eu acho que perder o elfo por um de dano, eu acho que eu usaria a vida como recurso ali, né? Sim, acho que dava para usar nesse início. É, acho que um de dano daria para tomar ali, até porque o cavaleiro ali, ele vai crescer, né, então vai chegar o momento que você precisa ter um bloqueador ali. Ó, ó, e o Tivini não quer saber, não, o Tivini foi para a corrida aqui, hein? É, a race é aquela coisa, né, que eu acho que a gente está aqui bloqueia, né, as criaturas foram feitas para ficar de lado. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa, é muito, muito perigoso esse ataque, porque agora o Everton tem 4 manas em pé, pode trigar, né, mais de uma vez, ó, a pancada que está vindo aí, Anderson. É, aquela coisa foi onde eu falei, né, se bem que agora eu quero atropelar, né, a criatura. 7 e 5 atropelar, vai ganhar mais, né? Vou atropelar, puniria de qualquer jeito, né, o bloco, né, do Elf Barral. E sem contar que ele, essa habilidade, se ele usar aqui novamente, vai usar novamente, ou seja, ele já deu 2 marcadores para a criatura, né, já deu mais 2, mais 0, e já comprou 2 cartas com uma carta só. Pô, vantagens aqui, hein? É, o card é de vantagem, né? 9 e 6 atropelar, mano, só isso. Aí é onde não acaba o baixo. O Telecess também bateu com a organista para gerar um valor, né, fazendo marca-coupo e fazer habilidade. Sim. E tem outro, né, na mesa, então, eu não tenho medo ainda, e tá conseguindo abusar do cemitério, né, que foi o que a gente falou. Não, a play dele tá muito forte, e sem contar que na volta, esse 6-6 aí ganha atropelar de novo, né, no mínimo. Esse Elfo é bom, né? Hum. Esse Elfo aí... Eita! Eita, eita, eita! Não, o Elfo aí é nervoso, né? Ele se chama o Elfo. Ah, mas vai bater 6? É... Mas aí, ele não teria que bater com tudo aqui, não? É, eu acho que a play correta era ter batido com tudo, né? Acho que ele foi um pouco infeliz. É, porque se ele bate com tudo, obriga o Everton a dar um block, né, mano? Ele jogou safe, né, porém, se ele bate com tudo, era obrigado a você ficar o Arcanista, né? Uhum. Ao 3-3, pra tomar só o 8, né? Uhum. E aí não tinha esse ataque agora, gerando valor, né, jogando o card do Crave. Exato. O Arcanista... Porque agora o bicho vai ficar aí... É... Vai ganhar mais um. Tem que contar a pluma que tá aí já em jogo, né? Talvez ele contou, né? E assim, tipo, ah, dá pra eu bloquear e... Um. Oito. Bom, aqui um bloco simples, aparentemente, resolve, mas vai arriscar. Dois de vida. Tendo muita carta na mão, uma mana aberta, né? Sabe o que é? Ah, e outra coisa, deu proteção aqui, né? É, aí vai entrar proteção ao verde. Ah, não. Aí moiou. É, proteção ao verde, não vai dar um bloqueado. E aí é 1x0 pro Boros aí. Pro Boros... É... Eu pensei que era o Boros Arcanista, né? Mas é o Boros heróico aí, com proteções, abusando aí das mágicas aí. Olha, mas aquele... O ataque do Tivini, eu acho que meio que daria no mesmo... Ele estaria morto do mesmo jeito. Mas ele não teria reutilizado a mágica do cemitério. Talvez isso... Esse 1zinho aí, porque ele ficou negativo, foi justamente o marcador que veio dali, hein? É, eu acho que a mágica do cemitério é quem faz e dá o atropelar, né? Exato, foi a mágica do cemitério que deu o atropelar também, olha só. A Boros Arcanista ficaria um pouco mais difícil, mas tinha proteção, tinha... Eu acho que dava 8 de dano, eu acho. Sim. Porque ele dava proteção, né? E abusava aí da... Era uma mágica a menos, vamos dizer, né? Uhum. Uma mágica a menos e um bicho a menos batendo ali. Não sei, cara. Não sei, talvez... Talvez um pouquinho de pressão ali, talvez ele estivesse vivo. Não dá pra saber, porque a proteção aí atrapalhou bastante. Mas foi por pouco e um jogão. É, vamos ver aí. Vamos ver o game 2 pra ver aí o que é que cada um vai trazer, né? O que é que é o seu side. Ó, eles estão de volta. É rápido, né? A galera já sabe o que é que é o deck side. Uhum. E tá indo pro jogo, né? Tá indo pro jogo. Eu gosto desse jogo aí. Eu costumo chamar isso de deck de solteiro e deck de casal. Então aí é o deck de casal. A gente aqui já chama de deck de fumante. O deck tenta acabar logo aí. É. O deck tenta desenvolver. Já começou bem aí de vim, né? Novamente com mana dork, né? Pensando aí em... Relativamente aí aquele ataque que ele fez. Talvez ele não foi tão feliz. Embora não ia adiantar muita coisa. É aquele errozinho que a gente pensa que errou. Mas no final das coisas, se jogasse também da maneira correta não daria nada, né? Uhum. Mas vamos lá. Eita. Esse é bom. Esse ajuda bem, hein? Esse é bom. Eu viste aí ele começa a gerar valor. Se não encontra emoção aí. Aí sim ele começa a cada turno, né? Bota um elfo. Bota um elfo fazer um elfo. Fez um campeão aqui. É campeão. O pride. Não faz muita coisa ainda, né? Enquanto ele não atropelar, tá de boa. Vamos dizer assim, né? É. Aí agora... Eita. Aí agora o trigger dobrou, né? É. Fala aí, eu vou jogando de quem não vai unir. Vou estar jogando aí de um ao pé. Caraca. Eu não entendi. Ô, ô Anderson. Os meninos estão brutos aqui, hein? Tá, tá. O elfo agora veio com a mão dos sonhos, né? Veio com a mão dos sonhos. O elfo agora veio com a mão dos sonhos. Uhul, meu amigo. Que tristeza. Que tristeza. Nossa. Será que o elfo ficou com criatura ainda pra isso? É, o elfo com o ringer veio pra punir aí demais. Nossa, nossa, nossa. Muito bonito. O Everton aí, ele botou uma criaturazinha, né? Uhum. Não pode nada. Foi chamado Kate, né? Vou fazer uma criatura pra ele se empolgar e tal. E aí entrou o ringer. Foi bem isso mesmo. O Hacker, o Sacrifice. Fala, Ricardo. Mano, a gente tem visto ele jogando aqui às vezes, viu? Às vezes a gente vê ele jogando aqui sim, mano. Inclusive, Thiagão, essa jogada de fazer uma criatura e depois fazer o ringer foi bem positivo pro TV. Talvez, ele não esperava, né? Com uma hora dessa função. Eu ter perdido o G1 e aí os elfos aí ir embora, né? Uhum. Foi complicado eu moro aí pra ele pra montar pro jogo. Sim, ele gastou toda a mão, né? Ele tem... Ele fez land e passou. Ele tem uma só na mão. E aí o Everton tá aqui naquele gás, né? Tá pondo pressão, né? Tá com o marcador, dá mais um, compra a carta. Exato, cara. Ele tem aqui da mão, né? O Alconi só tem uma carta, agora duas. Será que ele tem alguma remoção nesse BG aí pra matar essa criatura? Ele tem que tá com a mão aberta, né? Possivelmente ele tem alguma proteção. Alguma coisa necessária aí. É isso, a partir dele veio. Vamos ver se ele tinha proteção. Eita. Não tinha proteção. Não tinha proteção e talvez ele só tivesse essa criatura, né? Porque ele não fez nada. Passou. Ó, isso pode dar um tempinho pros elfos, hein? Não, não. Eu acho que aí ele precisa agora de outras criaturas que consigam, né? Jogar a ficha pro fogo. Acelerar o at-game. E o cantamento vai virar uma criatura, né? O cantamento vai virar uma criatura aí. Vai desenvolver, dar mais um, né? Colocar... Hum... Um, dois, dois, re-haste. Já ganhou o marcadorzinho. Vai poder bater, só que... Tomou um fatal push aqui, hein? Vai ser protegida, né? Bora, Charme. Indestrutível. Não sei o que vai virar. Indestrutível. Viver o sonho, né? Viver o sonho aí. É. E vai começar a alergir, né? Esse cantamento é muito bom também. Ele vai precisar agora pra... Sumar, né? Nos decks agro. Ó. Mais um. O One Master. E dobrar a jogada agora... Deve nada. Acho que tá meio ruim aí pra ele agora, por exemplo. Porque ele é obrigado, talvez, né? Talvez ele tenha que fazer um chop block forçado ou arriscar, né? Muito ruim aqui. É complicado aí. Aí é aquela coisa. Eu acho que... Eu não bloquearia. Não. Se eu perder esse Elf, piorou. E a salvação dele é cada turno fazer um Elf, né? Uhum. Eu acho que pela postura de Divin, ele parece ter um outro Ringer na mão. Uma carta assim. Uhum. Ele tá esperando encher a mesa e tal, pra dar uma carta na mão. Não fez pump. Não teve proteção, né? Então, vamos ver aí o que é que ele tem na mão aí. Eu acho que ele tá esperando aquela volta. Que o Elf tenta dar aquela volta. E aí ele deve ter alguma criatura na mão. Sim. E o Ringer, algum tipo de emoção assim. Divin bateu dois. Comprou uma carta. Mas o Divin também, ele não pode ficar jogando com poucas criaturas, né? Ele meio que é obrigado a tomar um Anger, né, cara? É, não dá pra jogar pra trás. É. Jogar pra trás. Opa. Mais uma remoção, hein? Matou. Bom, ninguém com criaturas, cara. Ninguém com criaturas, é isso. É, é um jogo aí que, como o nosso Everton aqui tem três cartas na mão, né? Provavelmente tem alguma remoção, alguma coisa. A gente compra com criaturas. É um ponto que você acaba o lado oposto do deck, né? Aham. Você vem na estratégia agro e compra a remoção na mão. Não, né? Comprar cartas que vão aí dar o pump, né? Vamos dizer assim, na criatura, aumentar o poder. Mas aí eu não quis gastar, né? Pra ir com o Maral e tal. O Cassidack funciona muito assim. Ele quer algumas cartas que gerem valor, né? O Anjo da Puma e tal. O Arcanista, né? Uhum. A mágica gera um valor. Eu quero jogar só a mágica. Eita. Eita, isso aí não pode ficar em jogo não, né, cara? Mira. Já começa a dar ruim, né? É. É uma remoção que já entra e tal. Cinco manos, sete manos. Boa habilidade. Ativou, mas... Morreu. Caramba. Ele perguntou nada mesmo. Mas ele não esperou checar, né? A habilidade. E respondeu. E o Tivini comprou outro terreno, hein? Foi resultar. O Arcanista agora já pode bater, já pode dar mais um removo. Nossa, bem pesado aqui, né? É. Aí, um dia pousar do cemitério, fica bem complicado. Ele pode simplesmente matar. Ou crescer a criatura dele, comprando cartas também. É o que ele vai fazer. É. Ele pode pensar num cenário letal, né? Com três cartas na mão, quatro cartas na mão. Não pegou ainda. Acho que não baixou, né? Provavelmente não. Fez uma company. Bravo, hein? É. Eu acho... Que... Esperou ele dar o alvo. Eita, que aí veio... Veio uma company bonita aqui, hein? Company bonita. Caramba. Ele desperou o alvo, na verdade, da... Ele dá o alvo na mágica, não é isso? Uhum. Ele deu o alvo na mágica, ele fez o... Porque agora tem um a dois, três batendo, né, velho? E o... E o Tivini pode bloquear aqui, meio que tranquilo, entre aspas, aí, né? Que o campeão lá, de três manas, é uma criatura forte, né? Sim. Tá seis, cinco aqui, né, mano? Atacar. Um de bloquear, né? Caso ele baixe uma criatura pra bloquear dois de poder, não pode ser bloqueado, né? Criatura dois ou mais. Vamos ver o que vai dar aí. O jogo tá bom. Esse é o jogo que a gente quer ver, né? Bom, deu proteção aqui, hein? Deu proteção. Proteção pro verde. Tá passando dois, hein? Essa é a hora que ele tá dando a proteção pra não perder o arcanista e tal, mas ele tá morrendo em volta, né? É, tem isso também. Tivini tem letal na volta. Ele tem como fazer ali a habilidade da elfa, né? Trazer alguma criatura pro jogo. Ok. A pluma pelo menos é um bloque, né? E aí? É, a pluma do bloco. Provavelmente vai trocar com o 4-3. Se bem que ele tem duas cartas na mão, né? Provavelmente tem alguma carta de proteção. Opa. Criaturas gama e nem se isso foi bom, hein? Muito, muito bom. Aqui acaba o jogo. Então, ele tem que ter uma remoção aí, né? A mágica que tá dando. Vai matar provavelmente aí o 4-3. Não. Não é o 4-3, não. Ele tá dando o alvo aqui, né? É clã. Porque aí, agora só tá batendo o 8. Apesar que aqui é o seguinte, o Tivini perdeu na volta, né? Porque, o Tivini não tem blocos voar e a pluma voa, né? Então, é só ele recapitular aqui do cemitério. Batendo, ela vai ficar 4-4, voar e acaba o jogo. Ah, e outro cenário, né? Que ele não tem bloco voar e a Guarcanista já é GG, né? Uhum. Aqui já é letal, ó. Consegue bater, é um deck que tá muito bom, viu? Esse deck eu acompanhei ele no T2. Esse Boros Fuma. E é um deck que tá muito bom. É, conseguiu lidar com a Borja ali dos Elfos, né? Aham. E tem um devote, deselando os Elfos. Ih, tá pegando um Boros Charme aqui, hein? É porque o Boros dá 4, né? O Boros Charme dá 4 de dano, né? Só o Boros Charme já mata. Será que o Tivini tem uma company em resposta? Não, não teve. E o Everton Barros leva a primeira match.